Música Ao analisar o recurso de um seguro-saúde, a terceira turma do STJ decidiu que o prazo prescricional para cobrança de reembolso é de 3 anos. Plano de saúde e seguro-saúde são coisas diferentes, mas por causa da natureza do negócio tem regra de um que se aplica ao outro. É o que decidiu a terceira turma do STJ ao analisar o pedido de um usuário de seguro que solicitava o reembolso de 47 mil reais, mas a empresa alegava que o prazo para pedir esse resgate já estava prescrito. É que a seguradora de saúde dizia que o pedido de reembolso em contratos de seguros prescreve em um ano. Mas aqui no STJ o entendimento foi que esse é o caso de se aplicar as regras dos planos de saúde, quando a prescrição acontece em 3 anos. Para o ministro Vilas Boas Cueva, o prazo prescricional de um ano é próprio das relações securitárias, mas não pode ser estendido aos seguros de saúde, pois possui mais similaridade com os planos de saúde. Por isso, os seguros do ramo têm que seguir as normas da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O ministro também defendeu que esta é uma forma de evitar que a empresa lucre ao reter arbitrariamente os valores pagos pelos segurados. Ele lembrou que o STJ já tem jurisprudência sobre o assunto e os demais ministros da turma seguiram o posicionamento do relator.